Me chama pra perto Sozinho eu não me sinto só Diferencialzão no lugar Tá lá no lugar já Positivo Deixa eu virar Aí rapaziada, já tá no lugar Já acabei de apertar os grampos Tá todos apertados já Positivo Agora eu vou Passei a VAP aqui ó Pra tirar o ferro, as coisas aí Desse cubo, né Pra gente tá pintando agora Esse eixo aí, beleza É Vou tirar essa cuica também A gente vai pôr cuica dupla agora, né Então vou tirar agora aqui E já finalizando essa parte Diferencial e truque Beleza rapaziada Aí o bichão Lugar já, já agora já tá Pronta aí, essa parte já tá pronta Só falta eu fazer o estirante agora rapaziada Positivo Falta fazer só o estirante agora Pra nós finalizar já essa parte aí Agora vamos pintar aqui Vamos tirar a cuica E finalizar essa parte aí já Rapaziada Positivo Aí rapaziada Tirei já a cuica Cuiquinha Positivo Passar a tinta Cromado de zinco Verde Nas molas Aqui na balança Certo E o cromado de zinco vermelho No eixo aí Beleza rapaziada Tá aí o diferencialzão Tá no lugar Né Lavada aí Já deu uma lavada boa Positivo E agora Esperar secar pra tarde Depois do almoço Agora Meio dia almoçar Aqui pra tarde Que solzão aí rapaziada Rapidinho já seca E a gente já Já Pinta Esse eixo Já deixa pronto Beleza rapaziada E mais pra tarde Vamos ver se a gente consegue fazer A parte do estirante aqui já Beleza E é isso aí ó Vamos que vamos aí Ó o bichão Ó o bichão Rapaziada Já lixei Já lixei A parte do estirante Já lixei Passei a lixa no eixo aí já ó Positivo Como eu falei pra vocês Tirei já ó A cuica Tá lixado Pra gente tá pintando aí Lavado Seco Igual vocês viram Tá seco Então vamos Passar a tinta agora né rapaziada Passar a tinta Vápido já ó aí ó Tá aí rapaziada Bora que bora Com certeza aí Essa canção É pra fluir os pensamentos E acelerar os batimentos Com certeza um abraço aí A você chofer moral Que transporta o progresso E é feliz E é feliz Por fazer o que sempre quis Com certeza dirigir caminhão Mesmo ele sendo do patrão Não dá nada não Fala rapaziada Tá aí o Jack Olha o Jack aí ó Com o eixo no lugar Positivo Mola caixa pintada Eixo pintado Truco também Molejo Tudo pintadinho já Rapaziada Positivo Já foi pintado ontem ó Tudo belezinha Graças a Deus Nossa senhorinha aí ó Tudo chique Bacanizado Rapaziada Daqui É uma tinta de fundo Beleza Ainda vamos Pra parte depois Que vai ser preto Essa parte molejo aí Positivo rapaziada Tá aí ó Graças a Deus Nossa senhorinha Quase pronta aí Rapaziada Falta a gente Ponhar O suporte aqui Né Que é um outro Desse aqui ó Tá lá pintado lá Esse suporte da mola aqui ó Pra coxar certinho aí Positivo Tampar esse furo da balança E tá finalizado Já essa parte aqui Depois a parte Do estirante aqui Agora pra gente fazer Né Já tá ali já ó Falta a gente pegar nele Pra fazer E o cardão Positivo rapaziada Aí já vai tá finalizado Essa parte de trás Aqui já Então Eu acho que É Um dia Pra fazer aí ó O estirante Né E mais a sapata De cima da balança Ali nós já finaliza Pra pegar no cardão O cardão tá pronto Como vocês sabem Já foi feito Já foi medido tudo Belezinha É Ganhamos as cruzetas Né Como vocês sabem também Pessoal Quem tá chegando agora Eu ganhei as cruzetas O cardão também Eu ganhei A parte de Torno né Pra tá alinhando Fazendo tudo Também já tá pronto Positivo Agora só falta A gente colocar aí ó E falta a gente fazer o suporte Vai ter que descer um pouco mais Positivo rapaziada É isso aí ó Graças a Deus Nossa senhorinha Mais um dia abençoado Rapaziada Quem se lembra Dessa bicicletinha Da Calói Bicicletinha Aqui já foi Já passou Pelo meu irmão Passou por mim Passou pela minha irmã E agora Eu vou dar uma reformadinha nela Vai passar pra minha filha agora Já foi em geração Já hein rapaziada Positivo Vamos ver se eu dou uma lavada nela Passar um removedor Essa tinta preta Fui eu que tinha pintado Rapaziada Quando era moleque Passar um removedor agora E Precisa arrumar Esse pneu de trás Tá bom Esse pneu aqui Precisa arrumar rapaziada Não encontra Aqui na minha cidade Não encontra Esse pneuzinho Positivo Vamos ver se a gente Consegue encontrar E ajeitar pra minha filha aí Chique né rapaziada Depois lavado Passar o removedor Vocês aí ver Foi pintadinho Positivo Aí rapaziada Tô com o cardão aqui na mão Certo O cardão pra gente Ponhar aqui ó Do pé do câmbio aqui ó Ele vai até aqui ó Positivo Tá aqui Vamos deixar ele Pra nós pintar Vamos tirar essa cruzeta Que a gente ganhamos A situação dessa cruzeta Rapaziada Você tá doido Ficou igual Uma costela de vaca Você tá doido Rapaziada E é isso aí ó Limpar ela Lavar E lixar Pintar E colocar a bichona aí já Rapaziada Chama Um salve aí rapaziada Lá pro Orlando E o Osias Que é o pai dele aí Lá de Recife Pernambuco Um abração rapaziada Deus abençoe E tamo por cá ó Graças a Deus Mais um dia Vamos ver se a gente Vamos ver se a gente pinta Esse cardão Pra gente amanhã Tá colocando no bichão já Beleza rapaziada Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau